Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e hoje eu vou ensinar algumas técnicas que eu utilizo para ficar atualizado no mundo jurídico. Todos sabemos que o direito é dinâmico e muda constantemente, para não falar diariamente. Então, como seria possível alguém se manter atualizado de tudo o que acontece de novo no universo jurídico? Eu utilizo algumas técnicas para me manter atualizado no universo jurídico e vou compartilhá-las com vocês hoje. Já adianto que não é possível você estar 100% atualizado de tudo o que acontece no universo jurídico. Porém, pelo menos da área que você atua e as correlatas, é possível se manter bem atualizado com essas dicas. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, pause esse vídeo rapidinho, corra aqui embaixo, clique em inscrever-se e o mais importante, clique no sininho para ativar as notificações. Assim, sempre que sair vídeo novo aqui no canal com esses assuntos para melhorar sua vida acadêmica, profissional, você será avisado e não vai perder nada. Pronto? Inscreveu-se? Então vamos às dicas. Leituras de blogs e sites com assuntos jurídicos. Coloque em sua rotina diária a leitura de blogs e sites da área jurídica. Aliás, se você não sabe, o canal Direito e Eu tem um blog, o link está aqui na tela. Eu recomendo que você comece a acessá-lo regularmente, porque em breve começarão a aparecer vários artigos por lá que estamos preparando para melhorar cada vez mais a sua vida jurídica. Novos precedentes, regras, entendimentos, doutrinas e afins surgem e se modificam de uma forma muito rápida. E estes blogs e sites especializados costumam estar sempre antenados e colocando resumos dos principais assuntos abordados naquele dia ou semana. Uma dica é inscrever seu e-mail na newsletter desses blogs. Assim, sempre que eles publicarem matérias, você recebe um e-mail com os assuntos e você decide o que você vai ler ou não. E na descrição desse vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar uma lista dos sites e blogs jurídicos que eu mais acesso. Então depois você dá uma conferida aqui embaixo e salve nos seus favoritos. Cadastre-se nos sites dos tribunais. Outra forma prática e útil de se manter atualizado no universo jurídico é se inscrever no sistema de push dos tribunais, conselhos, ordens dos advogados do Brasil, etc. Esse sistema de push, a grosso modo, funciona basicamente da mesma forma do que a newsletter que eu falei na dica anterior, que você assina nos blogs e sites para receber o conteúdo. Os cadastros são simples e na maioria das vezes pedem apenas seu e-mail e algum outro dado pessoal bem básico. E aí você já passa a receber as notícias dos tribunais, notícias legislativas, da OAB, entre outros. Na descrição desse vídeo também vou deixar os links para você ir direto na página de cadastro dos sistemas de push do STF, STJ, TSE, TST, Planalto e a OAB Federal. E para você se cadastrar no sistema push de outros tribunais ou ordens dos advogados do seu estado, por exemplo, é só colocar no Google o nome do tribunal, o nome da OAB, mais a palavra push, que provavelmente os primeiros links já vai te levar direto para a página de cadastro. Troque ideias com outros profissionais. A rede de relacionamento, também chamada de networking, é fundamental para a sua saúde profissional e também estudantil. O profissional do direito precisa lidar com pessoas e a melhor forma de se fazer isso é conversando. Trocar ideias com profissionais mais experientes que você é uma das formas de manter-se atualizado nos conteúdos jurídicos, além de integrar-se a essa comunidade. Aliás, por falar em networking e redes de profissionais, tem um vídeo aqui no canal sobre o LinkedIn, que é uma plataforma, uma rede social para aumentar esse networking, aumentar suas conexões com outros profissionais e empresas. Então depois desse vídeo, dá uma conferidinha nele, vou deixar aqui no card. Se você ainda não assistiu, fica a dica. Escolha um nicho para atuar. Escolhendo um nicho, uma área específica para atuar no direito, você reduz o número de quantidades de conteúdos que você terá que se atualizar constantemente. Como nós sabemos, os ramos do direito conectam entre si. Então não quer dizer que você trabalha com cível, por exemplo, que você vai ter que dar as costas para a constitucional, que aliás é a base de todo o direito, que vai ter que dar as costas para o ambiental, para o penal. Algumas vezes essas áreas do direito vão se conversar, mas se você atua exclusivamente, voltado para o cível, você vai ter menos conteúdo para se atualizar, do que se você atuasse, por exemplo, em áreas muito diferentes, como tributário, ambiental, direito digital e penal, por exemplo. Então escolher um nicho, reduzindo assim sua área de atuação, vai tornar os conteúdos um pouco menores. Não quer dizer que eles serão poucos, porque como eu disse, o direito é muito dinâmico. Mas ao invés de se atualizar de 10 áreas, você vai se manter atualizado ali de 3 ou 4 áreas principais e olhando uma coisa ou outra de outras correlatas que venham a conversar com o seu assunto principal. Está gostando do vídeo? Está fazendo sentido para você? Está te ajudando? Então já pausa esse vídeo rapidinho, deixe seu like aqui embaixo, clique no gostei, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de faculdade, colegas de trabalho. Isso é muito importante, ajuda o canal a ser recomendado pelo YouTube para mais pessoas. Também é um termômetro para eu saber se você gostou desse tipo de assunto, para eu trazer mais ou não aqui no canal. Então já vai aqui embaixo, deixe seu gostei, compartilhe. Acompanhe redes sociais. Hoje existem muitas personalidades do direito, doutrinadores, juristas, grandes advogados que estão nas redes sociais. E por lá sempre postam comentários, seus pareceres sobre algum assunto, sobre polêmicas, novidades, lançam livros, entre outras coisas. Então procure por esses profissionais que mais te agrada, aquele que você lê um livro e gosta do conteúdo, procure por eles nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Você vai descobrir que muitos deles já estão por lá, criando conteúdos diariamente e você está perdendo. Então aproveite que você está nas redes sociais e siga conteúdos bons, conteúdos jurídicos. Há também os perfis nas redes sociais dos tribunais, perfil oficial de Tribunal de Justiça, do STF, do STJ, da OAB. Então procure por esses perfis, não perca tempo seguindo bobeiras nas redes sociais. Aproveite esse tempo que você utiliza nelas para consumir conteúdo jurídico, para se manter atualizado. E você, se mantém atualizado no universo jurídico de alguma outra forma? Já utiliza alguma das dicas que eu passei por aqui? Qual você acha que vai se identificar mais e colocar em prática mais facilmente? Comente aqui embaixo, deixe seu parecer, deixe sua sugestão, que eu leio todos, comento e curto um por um. Então é isso, um abraço, tchau!